Hoje é o dia que Deus escolheu para trazer à sua memória a mais importante promessa que Ele tem na sua vida. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida. Louvado seja Deus pela sua vida. Muito obrigado pela sua preciosa companhia. Hoje a palavra de Deus vai trazer à sua memória a mais importante promessa de Jesus para a sua vida. E mais do que isso, trazendo à memória essa palavra, certamente você hoje mesmo vai ter uma vida melhor a partir do teu posicionamento frente a essa palavra. Porque se você de fato prestar atenção naquilo que Jesus disse, você terá motivos de sobra para vencer todos os desafios. Você terá motivos de sobra para se alegrar e ter esperança e ter forças e ânimo para que você consiga avançar. Ainda que você esteja passando por muitos problemas, tenha certeza, essa palavra vai trazer ao teu coração a esperança que você precisa, A força que você precisa, a força que você necessita para que você não desanime, para que você siga em frente. E eu preciso te dizer mais uma coisa, preste muita atenção nisso e tome posse dessa palavra agora. Nada, nem ninguém, nem o diabo impedirá você de cumprir a tua missão, de atender ao chamado que Deus tem na tua vida E viver de forma maiúscula, abundante e de forma que a tua vida tenha sentido. Eu quero fazer agora uma oração com você para aclamar a Deus, fortalecimento, para que você observe e medite em cada uma das palavras que eu vou trazer aqui da parte de Deus. E vou orar a Deus também, para que Ele afaste de ti toda distração, toda dor, todo incômodo, tudo aquilo que constitua um impedimento à penetração da palavra de Deus. Porque essa palavra precisa se firmar no teu coração. Por último, antes da oração, me deixa te lembrar de uma coisa. Por favor, coloca o seu nome aqui nos comentários. Esse é o seu passo de fé. É a sua demonstração de que você recebe essa palavra. Então, escreva nos comentários o seu nome. Aproveita, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, clica no sininho, escolha receber todas as notificações, porque eu quero adotar você em oração. E você, fazendo isso, se inscrevendo no canal, você vai receber diariamente aí no seu celular as orações que eu faço aqui. Tá bom? Não custa nada, é grátis. Você só vai gastar dois ou três segundos do teu tempo. E agora, me deixe orar por você. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, eu apresento diante do teu altar a vida dessa pessoa que ora comigo agora. Eu apresento diante do teu altar os nomes que estão escritos aqui, ó Deus, nos comentários desse vídeo. E eu peço uma benção pra cada uma dessas pessoas, ó Pai. Eu peço que o Senhor visite cada uma delas, especialmente aquelas que estão mais necessitadas. Aquelas pessoas que estão fragilizadas por tantas derrotas, tantas ilusões, tantas frustrações. Senhor, eu peço a tua força, o teu vigor sobre a vida dessas pessoas, para que elas possam receber a orientação do céu. A palavra da verdade, e assim, que elas possam reunir forças e se manter firme diante da tua promessa, Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito prazer, eu sou Ney Santos, e é com muita alegria que eu trago até você agora, num oferecimento do livro digital, os sete bons conselhos, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Lá está escrito assim. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar. Meus amados irmãos e irmãs. Muito provavelmente, você já deve ter ouvido alguém falando sobre esse texto. E é provável também que o lugar onde você tenha ouvido acerca desse texto, seja num funeral, num velório, num ambiente de morte, de passagem. Porque esse texto, ele é muito oportuno para se pregar num funeral, num enterro, num velório. Porque esse texto, ele traz nas entrelinhas uma promessa que serve, no mínimo, para nos lembrar que a vida não termina aqui. Ela tem sequência. Ela tem uma outra fase. Fase esta, eterna, que não tem fim. E quando terminar o tempo que nós temos aqui, nós precisamos saber para onde vamos. Jesus, estando diante dos seus discípulos, nos últimos momentos em que ele esteve com eles, porque momentos depois daquilo que Jesus disse, momentos depois dessas palavras, Jesus já começa a sua preparação para o martírio. Jesus sabe que a sua hora é chegada. E então, Jesus, ele está fazendo uma espécie de recomendação testamentária. Jesus está dizendo àqueles que o seguiram, que eles não precisam se preocupar com as coisas, que iriam acontecer. Jesus está dizendo que eles não precisavam se perturbar ou deixar o seu coração perturbado. O que eles precisavam é crer. É o que Jesus afirma categoricamente. Creiam em Deus. Creiam também em mim. E aí, Jesus lança a promessa. Na casa de meu pai, há muitos aposentos. Muito provavelmente, Jesus está se referindo ao lugar onde está Deus, porque ele está chamando de casa de Deus. Ele diz que há muitos aposentos. E ele fala isso de uma forma tão veemente, tão categórica, que ele já tira dos discípulos a oportunidade de que eles levantem qualquer argumento contrário. Jesus está dizendo, na casa de meu pai, há muitos aposentos. E se não fosse assim, eu lhes teria dito. É como se Jesus dissesse, gente, acreditem. Na casa de meu pai, há lugar para todos vocês. Se não fosse assim, se fosse limitado, se não houvesse chance, se não houvesse lugar, eu teria prevenido vocês. Eu teria dito a vocês. E aí, Jesus diz, eu vou, e eu vou lhes preparar lugar. Ele está dizendo que vai à frente. E ele diz mais, se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim. Aqui, fica muito claro que Jesus está falando de uma segunda volta. E ele diz, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, num primeiro momento, nós olhamos para esse texto e fica muito claro que é um texto que é muito oportuno para falar da vida eterna, da vida depois da morte. E não está errado. O que está errado é que muitas pessoas olham para isso e, às vezes, elas imaginam que esse texto só tem a ver com a vida depois da morte, quando não. Esse texto serve também para me mostrar que estar caminhando com Jesus é estar num lugar seguro. Porque o que é que acontece, na maioria das vezes, quando nós nos vemos em situações adversas, quando nós estamos diante de um problema, quando a crise chega, quando o dia mal vem, o que é que acontece? A gente começa a se entristecer, a se irritar e a murmurar e começa a comparar a nossa vida com a vida de outras pessoas que são desonestas, corruptas, pessoas que não têm temor de Deus. E a gente, às vezes, ainda costuma dizer, eu que estou aqui servindo a Deus, estou passando por essa luta. Mas olha a vida daquele lá, aquele lá não tem temor de Deus. Aquele lá faz tudo errado, não obedece nem a Deus e nem ao homem. E ele está bem, está prosperando, tem saúde. Então, na adversidade, a gente, às vezes, tende a pensar assim. Por quê? Porque a gente esquece que a vida não se resume a isso aqui. A gente esquece que existe uma vida eterna para frente. Que o que nós estamos suportando aqui não diz respeito apenas a essa vida. Você é uma pessoa honesta? Você é uma pessoa que teme a Deus? Não é simplesmente para você ser elogiado aqui, para você ter uma vidinha mais ilibada, uma vida tranquila. Não! Você precisa se lembrar que existe uma promessa de uma vida eterna. Só que, muitas vezes, diante dos problemas, a gente se esquece disso. E o apóstolo Paulo, um dia, disse que se o que nós esperamos em Cristo Jesus se resume a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu imagino que o apóstolo Paulo estava querendo dizer, olha, se tudo isso que a gente está enfrentando, se tudo que nós estamos passando, se toda a nossa esperança é para ter uma vidazinha boa aqui, nós somos mais infelizes que os ímpios. Porque os ímpios estão vivendo regaladamente, os ímpios não estão nem aí com isso ou com aquilo, não estão preocupados com nada. De certa forma, eles estão mais felizes. Mas o que nós esperamos não se resume a esta vida. Nós esperamos na vida eterna. Nós esperamos para estar na glória com Deus. Mas, ainda que isso demore, o fato de eu me lembrar dessa promessa de Jesus, precisa trazer alegria ao meu coração para eu enfrentar os meus problemas com mais disposição. Me lembrando que eu não estou batalhando para simplesmente ter uma vidinha mais tranquila aqui. Eu estou me esforçando, não é simplesmente para resolver alguns problemas aqui. Eu estou me mantendo firme, negando o meu eu, matando a minha carne, muitas vezes recebendo humilhações. Para quê? Para que eu continue na presença de Deus. Para que eu não passe para o lado daqueles que são ímpios, que não temem a Deus, os quais o seu destino eterno é a separação de Deus. O destino eterno daqueles que não temem a Deus é o fogo eterno. É na companhia de Satanás e seus anjos. E por último, meu irmão, minha irmã, eu preciso te lembrar que Jesus deu a vida por nós. Eu sei que em meio à crise tudo parece impossível. Tudo parece complicado. Mas eu preciso dizer Deus sabe o que está fazendo. Na hora certa, no momento exato, Ele vai chegar com a provisão, com a vitória. Ele vai chegar com a resposta nas mãos e você verá que valeu a pena. Em meio à crise, tudo parece difícil. Mas lembre-se que nós servimos ao Deus do impossível. E Jesus está conosco nos ajudando, nos fortalecendo e nos dando condições de vencer. Para que nós tenhamos uma vida melhor aqui, mas acima de tudo, para que nós tenhamos uma vida eterna ao lado de Deus. E para que você renove a sua esperança, a sua força, eu quero orar com você agora. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, é diante do teu altar que eu apresento a minha vida e a vida de todas as pessoas que oram comigo. As pessoas as quais o Senhor pode observar aqui nos comentários. Quantos nomes, quantas causas estão sendo colocadas diante de ti. E agora, meu Deus, acima de tudo, eu peço um renovo para cada pessoa. Para cada pessoa, renova as suas forças, a sua fé, a sua esperança, o seu ânimo e o seu vigor. Renova no coração delas também as promessas que o Senhor tem para cada uma delas. Ajude-as a se manter firmes, inabaláveis. afasta do nosso caminho, Senhor, a enfermidade. Afasta de nós a tristeza, a angústia, a dor. Afasta a miséria. Afasta, Senhor, os enganosos, os invejosos. Afasta do nosso caminho todas as armadilhas do inimigo. Eu peço, Senhor, acolha cada uma das pessoas que clama por uma provisão agora, Senhor. Receba no teu altar cada um dos pedidos de oração aqui apresentados e entra com providência na vida de cada pessoa. Meu Deus, cura o enfermo. Abre portas para aquele que está desempregado, aquele que precisa de clientes, de oportunidades, de uma causa na justiça. Traga reconciliação àqueles que estão clamando por uma restauração no seu relacionamento. Ajuda, Senhor, cada pessoa. Meu Pai, eu peço a Deus, venha com o teu milagre e visite agora cada um de nós. De forma toda especial, eu apresento agora meus ofertantes, pessoas bondosas, generosas, que têm se esforçado para semear no reino de Deus, pessoas que têm enviado seus dízimos, votos, ofertas e assim expressado a sua generosidade e a sua gratidão. A essas pessoas, eu peço bênçãos sobre bênçãos. Responda as suas orações. Que o Senhor traga prosperidade, abundância, fartura na mesa. Que o Senhor livre-os da enfermidade, dos prejuízos, dos assaltos, de acidentes. Livre-os de todo mal, guarde-os debaixo da tua proteção. Cuida de cada um desses ofertantes, ó Deus, e prospere cada vez mais. Que eles possam crescer, que eles possam ter abundantes colheitas de bênçãos sobre bênçãos na vida deles. Eu peço também, Senhor, alcança outros, levante mais ofertantes, pessoas que queiram também experimentar as bênçãos da obediência, da semeadura no reino. Que o Senhor hoje toque no coração dessa pessoa, para que ela possa, ó Pai, se desprender daquilo que muitas vezes é o que ela mais precisa. Meu Pai, em nome de Jesus, que hoje o Senhor faça milagres, provendo recursos como um sinal para que essa pessoa também venha semear no reino de Deus e assim nos ajudar a abençoar vidas, missionários, aqueles que estão internados nas clínicas de recuperação, as pessoas em necessidade, que haja mais e mais pessoas parceiras para nos ajudar a alcançar vidas para o teu reino. Assim, eu peço em nome de Jesus Cristo, amém. Meu irmão, minha irmã, se você sentiu um desejo no coração de ser parceiro dessa obra, está aqui o meu WhatsApp 43 9 2 0 01 29 73 Mande uma mensagem dizendo quero ser ofertante, eu vou explicar para você como se faz e vou enviar uma oração para abençoar a sua vida e abrir portas na tua vida. Se você quiser rapidamente fazer a sua entrega através da chave PIC celular, é esse número mesmo, basta mandar a sua contribuição através dessa chave PICS que é o mesmo número 43 9 2 0 01 29 73 e eu desejo que você tenha uma abundante colheita de bênçãos na tua vida. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, assista esse que está aparecendo aqui. Ah, lembre-se de se inscrever no canal, isso é muito importante, clica no botão inscrever-se, clica no sininho, ative as notificações, receber todas, dá o seu gostei e que Deus esteja sempre contigo. Fique com Deus, estou indo com Ele também. bem.